Caralho, Menor ZS, cada lançamento é um tapa na cara Seu Patrick ZS, o mágico dos Mandela Eu quero te derrubar e ler Pra fuder da melhor forma De quatro ele taca a piroca De lado ele taca a piroca É chupada no peito e linguada na xoxota É chupada no peito e linguada na xoxota É chupada no peito e linguada na xoxota De quatro ele taca a piroca De lado ele taca a piroca É chupada no peito e linguada na xoxota O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Vai DJ não para, vai DJ não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ não para, vai DJ não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Caralho, o menor ZS, cada lançamento é um tapa na cara Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Eu quero DJ no baile Para foder da melhor forma De quatro ele taca a piroca De lado ele taca a piroca De quatro ele taca a piroca O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada